A molerada descascando a mandioca ali ó Conterrano eu dou valor isso aqui viu Conterrano Ano passado quando eu vim pessoal Eu chupei bastante caju, esse ano ó Não deu certo eu vim na época do caju Aí ó, eles estão florados, porém não tem caju Outra coisa que eu vou mostrar para vocês É de onde começa viu pessoal Começa a farinhada né Aqui é uma roça de mandioca E eu vou mostrar para vocês Onde tem uns conterrano ali arrancando a mandioca Primeiro processo começa aí Na verdade não é aí né pessoal Porque começa planta a mandioca primeiro Depois limpa Tem uma duas limpas que tem que limpar a mandioca né E depois que ela tem raiz Arranca para poder chegar ali na farinha Aqui também tem uma plantação de maracujá Olha aí, só não estou vendo o maracujá né O fruto né Tem umas vaquinhas aqui ó Acho que é do seu Antônio lá O dono da farinhada hein Olha a vaquinha aí ó Então pessoal Eu pedi autorização aqui Ao Luiz e o Jame Ele falou que eu posso mostrar eles Aqui Eles estão aqui cortando a maniva da mandioca Ou a rama Para poder chegar na raiz hein Depois de cortado assim aí vai Vai arrancar né Jame É verdade Tu é piauiense é Jame Sou Sou piauiense Mas depois que tu faz isso aí Mas cadê a inchada Jame Está ali Ah Já tem arrancado ali Que eu estou vendo um monte lá Nós já arranquemos ali hoje Foi muito Eu quero mostrar a vocês arrancando aí Para o pessoal ver De onde que sai a farinha que a gente come né Ô Luiz Porque tem muita gente que só come a farinha Mas não sabe do ano que vem né O processo que é A dificuldade que é O trabalho que é né É muito bom eu pegar a farinha na minha mesa Fazer aquele pirão né Luiz Sem saber de onde que vem né O trabalho que é Para poder chegar na minha mesa né O Jame vai arrancar aqui pessoal Vou mostrar para ele Mostrar ele arrancando ó Ainda bem que a terra nossa aqui É soltinha né Ô Jame Deixa eu ver se o Jame Manja de arrancar a mandioca pessoal Olha aí Arrancar a mandioca Olha que coisa bonita Essa mandioca ou é macaxeira Jame Mandioca Mandioca né É Eu já vi que você entende viu Jame Nós vamos arrancar a mandioca Olha aí Olha que raiz bonita Estão vendo aí pessoal A dificuldade que é para a farinha Chegar na nossa mesa A farinha A massa Às vezes tem Além da farinha tem a massa também né Jame É verdade Aqui vai descascar Vai Vai relar Depois sorrar e fazer a farinha É eu dou valor Dou valor para vocês viu Jame Eu já fiz muito isso Mas hoje eu estou preguiçoso hein Não sei se eu aguentaria fazer isso hoje não Olha que coisa linda Olha que raizão Olha aí a mandioca Ó Parabéns viu Jame Tem um cara que Dô valor ao homem trabalhador assim Eu gosto da roça Você gosta né Jame Perdeu pequeno Já relei mandioca também na roda já Já puxou tamanho na roda? Já Rapaz Fico feliz por vocês não deixar As nossas origens morrer É verdade Que mandioca bonita Mandioca boa Rapaz Chutinha da hora Chutinha da hora né Jame Mas explica para o pessoal aí Jame Que isso aí não pode comer né Igual nós comemos lá em São Paulo Que descasca, cozinha e come Essa não pode Essa aqui não pode não Só pode a macaxeira Se comer isso daí já era né Jame Se comer isso aqui é É fatal né É morre mesmo Porque essa aqui tem a mão de poeira Ela Ela é de bebé da pessoa Aham Então a macaxeira pode né Pronto Macaxeira Aí tem uma espécie de macaxeira Aqui em São Paulo a gente Lá é mandioca né Pode arrancar e O povo chama é mandioca Pode arrancar e comer né É Mas aqui não né Aqui não Aqui não pode não Obrigado pela explicação aí Jame Olha pessoal já tem Já tem Olha o tanto que eles já arrancaram aqui ó Já tem um arrumo aqui ó Olha aí pessoal Então pra muitos que Que não sabem É daqui que sai A farinha que muitos comem aí Nas cidades grandes pessoal Eu moro em São Paulo É É Não cantei lá não Não cantei lá não Não Vou contar de ir lá Vai lá Vai lá pelo menos conhecer Muito bom né Não é ruim não Obrigado Obrigado Jame Pela Pela entrevista aí viu Obrigado Obrigado Tá Luiz Eu vou lá voltar a ajudar A mulherada desse casca A mandioca lá Agradeço aí Tá Luiz Tu é o mais velho do seu Antônio Ou é o mais novo Um dos mais novos Então pessoal Esse é o filho do seu Antônio O farinheiro Obrigado meu querido Conterrano eu dou valor Isso aqui viu Conterrano O cheiro Eu gosto mais De comer a farinha E também né E também Um pirãozinho de peixe Né Conterrano Ou de uma costela né É bom demais Pessoal Ó Comer uma Comer uma farinhazinha pessoal Direto do forno assim Só é cansativo né Conterrano É Quem é forneiro Tem que acordar o que Quatro horas da manhã Uma da manhã Uma da manhã Não acorda Pegou uma hora Rapaz Eu posso mostrar pra vocês aí Ô mulherada Opa Pessoal A mulherada aqui ó Cascando mandioca Cascando mandioca hein Quem tem saudade disso aí pessoal Ninguém Ninguém A minha A minha irmã falou pessoal Que não tem saudade Ninguém tem saudade Ó pessoal Vai ficar com Com inveja Viu mano De ver essa mulherada aí ó É bom demais Nada a reclamar Só agradecer Todo mundo com a mandioca na mão Na conterrané Agora aqui não é bom Bom é até o beijuzinho Bom é o beijuzinho da tapioca Conterrané animado hein Aí sim pessoal Olha lá Os tanques das tapiocas Nós lavamos já lá hoje Vamos mostrar a minha mana aqui ó Ela não estava com saudade Ela disse que não gosta de mandioca Ela não saia daqui Eu cheguei aqui E disse que tinha tomado chá de louro Ela disse que era para barfar chá de louro E o louro é bom demais Até a mocinha aqui ó Descascando mandioca Enquanto elas estão por aí sem fazer Ela está aqui ó Vai Pedro Vai Olha quanta mandioca aqui no chão pessoal Que fartura hein Tu falou o que Quer para mostrar o que mano Olha os tanques das tapiocas Olha os tanques das tapiocas Minha irmã está falando para mostrar os tanques das tapiocas aqui pessoal Olha quanta mandioca que vai lavar aqui ó Aí lava para poder ralar né conterrana E eu vou mostrar aqui os tanques pessoal Onde Onde tira as tapiocas Fiz muito isso pessoal Quando eu morava aqui na terrinha Olha que coisa linda Que coisa bonita Ela fica aqui ó Um tempo curtindo Aí depois escorre essa água E a goma Fica aqui embaixo ó A famosa tapioca Fica aqui embaixo dela Nós fala depurar né E aqui é a prensa conterrana Conterrana está tirando a massa aqui ó Ele tirando a massa aqui ó prensada Deixa eu ir desse rango aqui conterrana Aí Olha aí pessoal A massa prensada Já me ofereceu mil reais em cada um eu não rendi Olha a massa aí pessoal Olha aqui conterrana tu vai peneirar e traz para o furo né Peneirar nesse outro lado ali ó Nesse aqui né É nesse aí Aí depois de peneirar está ali para o furo Ae conterrana Então pessoal essa é a famosa prensa Antes a gente prensava com massa ou com palha conterrana Palha de carnaúba Não vou sair vou sair E aqui pessoal aonde aonde rala Onde rala a mandioca aqui ó Qual o nome do conterrana aí? Antônio Monteiro O seu Antônio Monteiro Antes conterrana era puxado a braço isso aí né Era Você puxou muito isso aí né conterrana Eu também fiz muito isso conterrana Puxava no braço Hoje é no motor né Hoje é no motor No tempo que era de braço Começou 8 cargos Aí depois passou para 9 Depois passou para 10 Aí foi que mudaram para o motor É Era sofrido Era sofrido né conterrana Meu Deus Eu não tenho saudade daquele tempo não conterrana Mas tem umas coisas que eu tenho saudade Mas puxar roda não né conterrana Puxar roda deu da gente passar para lembrar muito Né Facilitou muito Depois que passou para o motor Uhum Transportar Melhorou Melhorou muito né Melhorou muito né conterrana Melhorou muito É É Hoje eu acho que se fosse para a gente fazer manualmente tudo Não dava mais conta Não dava mais conta não Dava não E primeiro antes não era tanta mandioca também né conterrana Era pouca coisa só para comer né Era 8 Só para o consumo né Era Tinha cara que fazia um mês de quebrou Uhum Uhum Aí o avô Ele lavutava com o ar Ele lavutava com o mandioca Uhum Era o verão de correria Entendi isso É mas era muito cansativo né É era cansativo Pessoal agora eu vou mostrar para vocês Ralando a mandioca Conterrana está pegando a mandioca aqui ó Depois de lavada Aí aqui Está Ralando A massa da cair na timba 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 A colherada de castanho da mandioca ali E aqui o rapaz está peneirando a massa Depois de peneirada, aí vai para o forno Olha a massa peneirada, daqui vai para o forno, depois de peneirada Depois de todo esse processo aí pessoal, aí a mandioca vira farinha Olha aí Eu sei que muitos de vocês não conhecem o processo de fazer a farinhada Pessoal, a minha mana disse que eu não sei mais descascar a mandioca Eu vou provar para ela que eu sei Quero só ver Mostra o seu maneiro descascar, olha Cadê o rodo, meu Deus, minha cabeça Sei ou não? Mais ou menos Vai narrando aí também O rapaz falou que é para vocês, narrando Vai narrando aí Vai falando assim, olha aí pessoal Meu irmão paulistano Piauiense da cabeça chata querendo ser paulistano Vai falando assim, olha Meu irmão pessoal, paulistano Querendo ser paulistano aqui É que não sabe mais descascar a mandioca Vem nos fazer uma visita aqui no Piauí Ele não é piauiense não, ele é paulistano Ele nem sabia o que que era mandioca Pensava que era um pedaço de madeira Eu vou fazer igual a moça da piranha Que que é isso? Né, coterrana Vai narrando aí, rapaz Ela está sendo aqui só um gato de fora Que ela não sabe o que é Pronto, passou no teste Passei meia hora para descascar uma rainha Passou não E esses pretinhos aí tem que tirar tudinho, olha Tudinho Como que é? Como ele não vai lavar? Não, mas aí na farinha fica É mesmo? Tem que tirar esses pretinhos tudinho Sério? Então não está aprovado não Não passou não Não passou no teste não, já foi reprovado já Não passou no teste, tem que tirar esse aqui tudo, olha É mesmo, coterrana? Como que é teu nome? Gildene Gildene Ô, coterrana Tem que tirar tudo, senão Não vai para tapioca Que nota você dá para mim? De 1 a 0 Ainda deu 9 Ainda deu 9 ainda? Deu Tá bom Pronto O fogo É Para aquecer a farinha É aqui embaixo, olha Olha aí Nós chamamos do forno Coloca lenha aqui Como se fosse um forno de assar pizza Assar bolo Olha aí Vou terrando, mexendo a farinha aqui E o fogo embaixo aquecendo aí Olha o Tud Pessoal, então esse foi o vídeo É Da farinhada, da mandiocada Da farinhada, né mano É A minha mana Levou eu para Ver se eu ainda sei descascar a mandioca, né Só para me dar saudade, né Porque eu vou chegar em São Paulo agora Voltar para São Paulo Ficar com saudade aí pessoal Até daqui, olha Estou saindo fora de lá Olha o cheiro da farinha Está vindo aqui Só para me dar saudade Mas fazer o que? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Foi um vídeo mal feito Porque É sem começo Só vai ter o fim agora, tá Obrigado Deus abençoe Beijo no coração de todos E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Tchau para vocês Valeu